o anem gente aqui próximo de fazer manutenção aqui o que que eu fiz calma quebrei aqui vai que assistindo assistindo filme molde no canto da unha é regaceira que eu fiz olha aí que jeito ficou cantinho da unha ave maria aqui no cantinho quebrou um pedacinho olha aqui na ponta a nem era fazer manutenção dia 10 agora vou ser obrigada a fazer amanhã porque é bonitão que quebrou no cantinho da unha ali e aquela terá morrendo vocês já aqui no canto o tanto que a unha cresceu aqui no canto e aqui no canto de cá também e aqui ó nesse pequenininho que olha aí olha o tanto que a unha cresceu e agora como fazer né agora essa aqui não essa aqui aí tá no próximo ponto de fazer a manutenção e olha aí o anem eu ia fazer dia 11 eu não sei se é dia 10 dia 11 agora irei fazer amanhã manutenção tá tão cara com r$ 100 r$ 100 mas é isso né pessoal a gente que as coisas tem que correr atrás e pagar não interessa o valor se a gente quer ir dar conta e cada um com seus vícios meu vício é esse de ficar ruim de ficar ruim na unha e pagar fazer amanhã irei passar um vermelho e aí irei postar um vídeo para vocês ver como vai ficar bela e aí irei retocar as partes que estão falhas que só nessa mão aqui é um duas falhas três faz que nem falha mas que é com medo mesmo Peço que o rato venha com o meu Irei fazer amanhã Ou francesinha ou senão de vermelho Não, assim tá feio De mais da conta Vai tanto crescer o unho de baixo Quero ver se eu mantenho assim uns 3 meses Pra debaixo ficar Do jeito que eu quero E é isso, bebê Bora dormir Que eu tô só nervoso De ter quebrado essas unhas Ai, ai, ai A unha da mocinha não tem nenhum mês Tá esperando Amanhã já irei fazer novamente E é isso, pessoal Bye Tchau 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 Tchau